Fui brincar para o castelo Eu, eu, lá no castelo antigo Uma bandeira, zin, 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 lá uma espada Fui brincar para o castelo e encontrei uma corneta Fui brincar para o castelo e encontrei uma corneta Eu, eu, lá no castelo antigo Uma bandeira, zin, 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 lá uma espada Fui brincar para o castelo e encontrei lá um cavalo Fui brincar para o castelo e encontrei lá um cavalo Eu, eu, lá no castelo antigo Uma bandeira, zin, 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 lá uma espada Fui brincar para o castelo e encontrei lá um cavalo Uma princesa Fui brincar para o castelo e encontrei uma princesa Eu, 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 lá no castelo antigo Uma bandeira, zin, 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 lá uma espada Té, 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 uma corneta Lá um cavalo Uma princesa Fui brincar para o castelo e encontrei lá Um cavalo Fui brincar para o castelo e encontrei a casa